Salve, salve, rapaziadinha do meu canal! Pra você que não me conhece, meu nome é David Luna e sou eu que apresento essa bagunça. Mano, se você tá chegando agora com a hora de paraquedas nesse vídeo, já vou deixar bem abaixo aqui o meu Instagram e já para tudo, já se inscreve, já deixa seu like, fortalece nós, vem acompanhar um pouco das nossas loucuras, do nosso perreco, vem aprender com a gente. E hoje, como vocês viram no vídeo anterior, eu adquiri a Braba, cavalo de Troia, né? E hoje, vou mostrar pra vocês a nossa primeira modificação que a gente vai fazer nessa moto, que vai ser trocar os faróis dela. Então, se você não nos acompanha, já deixa o like, já se inscreve, fortalece nós, porque só loucura de meu Deus, grausão que vou. Márcio, acompanha o vídeo. Mano, mano, Essa é a Braba Cavalo de Troia Cavalo de Troia XT A mais Braba do momento É a nossa Mano, aquele ali no nosso armário de ferramenta, né? Eu acho que todo mundo deveria ter um armário de ferramenta desse Né? Claro, evidente E em cima as bagunças, mas você já viu, né? Isso aí nunca fica 100%. Rapaziada, chega de enrolação. Vamos partir pro videozão. Eu achava que pra tirar o farol, tirar a frente da XT-660, eu teria que mexer aqui nos parafusos que tem aqui, saca? A frente já tá solta, porque eu já tirei alguns parafusos ali embaixo. Vocês vão precisar de uma chave L10 e uma chave Allen 6. Vocês vão precisar disso e mais nada. Os parafusos, rapaziada, vocês vão ter que tirar os quatro parafusos que tem aqui, E o parafuso daqui e o parafuso daqui, que é preso ali. É muito simples. Eu achava que era uma coisa absurdamente difícil, mas é um ponto muito simples. Puxou aqui o paralama, ó, o paralama sai. E o farol cai pra frente. Só você puxar pra cima, que vai sair dos pininhos ali, ó. Dois pininhos que tem ali. Rapaziada, quero mostrar pra vocês o modelo de LED que a gente adquiriu. Comprei no Mercado Livre esse LED. É o Ionvax. Não sei se o LED é bom, não sei se presta. A primeira vez que eu estou usando esse LED de dois pingos com um motorzinho atrás. Nunca usei, os meus LEDs sempre foram LEDs 3 pingos. Só que eu recebi muita, é, muito elogio falando desse LED. E pra você ver que aqui é trama de aço, bonitinho. Aparentemente, parece que esse LED é muito top. E vamos ver como é que vai ficar na bichuda. Credo, parece que a Falcon Cascavel é essa moto, tropa. Essa moto parece que a Falcon Cascavel é sem paralama. Rapaziada, confesso que eu não vou tirar o conector de escote. Porque esse conector aqui que eu estava vendo aqui de baixo, que eu não sei como que tira. Mas, eu vou deixar aqui mesmo, pra evitar problemas, sabe? Porque você já viu, né? Quando mais mexe, pode dar algum problema. E eu não quero isso. Mano, pingo de LED no lugar. Pra vocês verem que aqui já começou até a queimar, saca? Começou até a queimar essa parte aqui do conector. LED, pingo. Vamos ver de que que vai. Credo. LEDzinho do pingo já bem forte. Agora o farol. Vou só piscar o óculos pra vocês. Nossa senhora. Muito forte, tropa. Rapaziada, eu quero aproveitar e dar uma dica pra vocês. Mano, tá vendo esse LED meu aqui? LED H4. Até machuquei, né? LED H4. Ele vai uma borrachinha aqui e desce o conector do H4. Parece que foi até Deus que eu comprei esse LED aqui na internet. Nem sabia que ia vir assim. Mas esse LED foi perfeito pro encaixe da moto. Porque a XT não é igual 150, 160. Ela tem esse encaixe aqui. E esse buraco aqui, ó. É mais estreito do que essa parte aqui do LED. Só que como aquele chapéuzinho sai, deu certo de passar o LED aqui. Então eu aconselho a vocês. E aí? Eu aconselho a vocês em comprar esse tipo de LED aqui. Que vai dar bem bom pra vocês na hora de montar. Sem trabalho, sem dor de cabeça. E muito simples na hora da montagem. Mano. Acabei de colocar os parafusos da lateral, né? E agora falta colocar os parafusos debaixo do paralama. Que são quatro parafusos embaixo. Diretamente é... Restor de Loss Park. O que é o Loss Park? É o GF no vídeo. E o Black Ano Azul. Taca, taca. Um brinde pra nós, que trabalhou muito esse ano. Uns pensam que é boy, outros pensam que eu tô traficando. Uma goma pra minha coroa, eu já tô quitando. Pra recompensar o tempo que a velhinha vem lutando. Olhos revoltados, tão pro lado alto, tão pro lado alto. Com os graves na caixa, ele está ficando bravo. Uns incomodados, tá pousado na nossa vitória. A vontade dos fracos é querer nós na derrota. Se eu falar, o gato derrubou, eu comprei. Eles vão duvidar e vai falar que eu roubei. Trafiquei, mas nunca vão falar que eu conquistei. Rapaziada, eu tenho uma vitória por aí. Falando? Se você gostou desse vídeo, já deixa o like, se inscreve, compartilha. Manda esse vídeo pra um amigo seu, com o Primo, irmão, com o Paga e Periquita. Não é muita coisa, mas é um vídeo ensinando vocês como colocar ou trocar uma lâmpada da XP660. Essa aqui é a nossa, a brava e má. Pega a cena. Deus abençoe. Fique com Deus.